Música Tudo bom minhas riquezas? Olha só, congele, congele o lado negro da sua vida Como assim filó? Tudo que já te aconteceu de ruim, congele e derreta, libere, amoleça E se jogue no amor, nas grandes profissões, nos grandes empregos, nas grandes amizades Nas grandes oportunidades da sua vida, bora fazer assim? Congele de um lado e derreta de outro Bora, que hoje o assunto é congelar Como assim filó? Congele o limão com canela e você vai ver a transformação que a sua vida vai ter Como assim filó? Sua saúde? Se você não tiver saúde, você não vive bem Ah, e lembrando que a make de hoje, quem fez foi o Estúdio Inovar aqui em Goiânia Eu vou deixar linkado aqui os telefones O Luiz arrasou, a Lívia lá te recebe muito bem A Eli faz unhas maravilhosas, ó, lá o atendimento é show É, olha só, vou deixar linkado aqui todos os contatos Se você quer de Goiânia e região, corre! Olha só, o limão é uma das frutas mais ricas que temos Além de ajudar a queimar calorias, aumenta a imunidade do corpo Tem um sabor incrível, não é verdade? É muito benéfico para a saúde, mas quando ele é congelado Meu amor, fica mais incrível ainda Ele ajuda a tratar diabetes, câncer, tumores E nos ajuda a... O que a gente quer? Diga! Depois de tomar aquele choppinho, aquela birita Comer muita lasanha no final de ano Perder peso? Ai filó, é isso mesmo Rico também em flavonoides existentes Olha só, esse suco possui um poder antioxidante incrível, gente Vocês não tem noção Já a casca do limão é capaz de estimular o sistema imunológico Reduzir os níveis de colesterol E impedir, é... O desenvolvimento de todo tipo de câncer Olha só que incrível A gente brinca muito, mas olha O limão é realmente milagroso Elimina também parasitas do seu corpo É isso mesmo, verme E gordura, que é a parte que eu adoro Que elimina gordura em excesso Também limpa os rins, fígado É um excelente tratamento para o estresse e depressão Você sabia que o limão também trata estresse e depressão? Gente, é... Às vezes a gente tem problemas de saúde Grandes problemas, grandes estresse E às vezes uma simples fruta, não é? Pode mudar a sua vida Olha só, é... A casca do limão possui 10 vitaminas Sabia disso? Então bora congelar e usar esta maravilha Olha o balcão da filó Ah, deixa o like, tá se esquecendo Corre, estamos no meio do vídeo ainda Não se inscreveu no canal? Jura? Você tá perdendo Você sabia que o Coisas de Filó Tem revolucionado e mudado a vida De milhões de pessoas do mundo todo? Corre! Você está perdendo, amor Olha só o like, aquele joinha, hein? O que você vai precisar? Lave bem os limões com vinagre de maçã Só pra lavar Pode ser aquele vinagre do supermercado mesmo, tá? E bicarbonato de sódio Faça uma aguinha lá numa bacia Coloque vinagre de maçã e bicarbonato de sódio Quanto, Filó? Uma colher de sopa do vinagre de maçã E umas duas colherzinhas de café do bicarbonato de sódio E lave esses limões bem lavadinhos, tá? Congele durante a noite Depois de congelados Olha aqui, ó Ó, Filózinha ralou Vocês viram lá como que rala? Ó Preste atenção, hein? Você vai ralar com ele congelado, tá? Nós vamos pôr a canela depois Primeiro você rala ele Assim, ó É bem simples, né? Amores da minha vida Olha só E aí é assim que ficou ralado E muito fácil de usar Aí o que você vai fazer? Depois de ralada É que você vai colocar a canela Filó, aqui eu tenho dois limões Quanto que eu vou colocar de canela, Filó? Você faz assim, ó Uma colher Rasa de sopa, ó De canela Acha que fica muito forte? Que nem eu gosto muito Você pode pôr uma colher de café Ou uma colher de chá O tanto que você achar Quem tem pressão alta Não pode usar a canela, tá? Quem estiver grávida também não Amamentando também não Gente, a canela Ela é até abortiva Então precisa Mesmo que seja natural Tem que sempre tomar cuidado E fazer um teste Olha só Nossa misturinha está super preenchida Preparada Então olha aqui Para você entender Qual foi o procedimento certinho Lavei os limões e congelei Depois tirei pela manhã Ralei Você mistura a canela E você pode voltar no congelador Você deve voltar no congelador Basta usar uma colher de sopa Três vezes ao dia Ou no suco detox Ou nos chás Ou na comida Ou na salada O limão com a casca É extremamente benéfico Então use pelo menos Três vezes ao dia Eu vou fazer uma demonstração Aqui pra vocês Ó Eu vou colocar a água Certo? E vou colocar Uma colher Pra vocês verem Como que vai ficar na água Gente Ai, essa tampa Não quer fechar Ah, filho de rapariga Fecha O que é isso? Olha só Eu vou pôr aqui Ó, pus meia colher de sopa Olha que coisa mais gostosa De manhinha Isso aqui é saúde Gente Você tem às vezes Grandes remédios em casa É, aonde filó Que estão nas frutas Nas verduras Nos legumes São tantas coisas ricas Boas Bem saudáveis Que a gente tem em casa Mas a gente não sabe como usar Olha só Filózinha vai beber aqui Pra mostrar pra vocês Hummm Calma, gulosa Gente É que parece uma limonada É tão bom Ó Tomei tudo Ai, quase mudei Filózinha doida Eu adoro isso daqui Ó Hummm Acabei tomando tudo É uma delícia Quando você comer Às vezes alguma coisa doce Também você toma Você não sente nem sede Ah, mas faça da filó Jura Eu também te amo muito Deixa um like Se inscreva no canal Compartilhe com o mundo Eu tenho aparecido Numas lives aí De vez em quando E tem aparecido Uns vídeos Plum De vez em quando Pra vocês Mas o nosso horário É marcadinho Todos os dias Às seis da manhã Bem cedinho Ah, lembrando Estarei esperando amanhã Bem cedinho Bye